Boa noite. O programa que vocês vão assistir a partir de agora vai entrar para a história desta eleição. Os homens que pretendem governar o Brasil estão aqui, frente a frente, para debater abertamente suas ideias e planos de governo. Boa excelência. Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para a sua pergunta. Uma beleza ótimo, já que sua excelência, o ex-presidente da república, nada tem a dizer, eu tenho muito. Estou sempre manietado, amarrado, enquanto... Silêncio ou não? Não fique desequilibrado, por favor, hein? Quando o candidato Maluf fala da competência, eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete, compete, compete e nunca ganha. Só compete. Finalmente estou aqui neste grande palanque eletrônico do país, o maior de todos seguramente. Posso dizer muito prazer, William Bonner. Seu tempo, candidato. Eu pergunto, então, ao Meirelles. Posso dar. O que você fará? O que você fará? Candidato, eu tenho que interrompê-lo. Perdão. O senhor... O senhor... O senhor... Desculpe. O senhor ultrapassou o seu tempo de 30 segundos para sermos justos. É que eu quis fazer uma saudação especial, William Bonner. Eu agradeço. O senhor indicou uma sua namorada para a secretaria da prefeitura de Maceió. Responda esta pergunta. Responda a segunda pergunta. Quando o senhor... Responda. Por favor, senador. Responda. O senhor não entra. Por favor, senador. Responda na sua... Calha a boca. Por favor, por favor. Morda os seus beijos. Por favor, Rodrigo. Morda os seus beijos. Por favor, Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Eu até falaria hoje. Por favor, então. Gestão pública. Gestão pública. Olha, eu acredito que a gestão pública está aqui, tá? Pois não. Nesse momento, nós temos que derrubar o muro de Berlim que caiu há cinco anos atrás na Europa. Essa brecha desse muro derrubado vai decidir se o Brasil vai ingressar no primeiro mundo ou liderar o primeiro mundo, liderar o terceiro mundo para ingressar no primeiro. De tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... Ou se o Brasil, através dessa brecha, não passa e fica no quarto mundo, Cuba, Coreia do Norte, Etiópia, Somália... O senhor pode concluir em um segundo, por favor. Posso concluir? Nós vamos vencer a eleição, sou o próximo presidente da república com 51% dos votos para a honra e glória do senhor Jesus Cristo. Em relação, inclusive, ao que o senhor disse na questão social... Acabou o seu tempo, por favor, não esteja disciplina, senhor. Não, acabou o meu tempo, não, eu vou... Disciplina, por favor. Tenho aqui... Tempo encerrado. Disciplina, por favor, por favor. O senhor, o senhor, o senhor... Disciplina, por favor, senão eu não partirei. Olha o tumulto. Tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio. Mas, acima de tudo, o teu santo espírito, pai, sobre a nação brasileira. Está dispensado. Está dispensado da citação. Não, mas é... Está dispensado da citação. O fato, ele se... Porque o senhor acaba de querer citar as escrituras, valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Data Marina Silva, algumas ideias econômicas do PV, ele tem. Auditar a nossa dívida, botar ela numa ressonância, ela vai sair magrinha, parecida com você. O que é o senhor? O senhor está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Ele está passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-los. Creio que foi a primeira vez que eu venho a um debate. Não tinha vindo, mas eu fiquei tão feliz de chegar aqui. Aqui é tudo azul. Maravilhoso. Já faz com o meu partido que isso seja vitorioso. Não quero que pareça implicância, mas o seu tempo terminou. Tudo aí, malufistas! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Intervalo, por favor. Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer a pergunta? Ah, você quer me calar? da conta, por favor, cartona, para quem a senhora vai fazer a pergunta? Então, eu vou chamar aqui, mas imagina aí. Eu vou chamar aqui, padrão, por favor. Você vai acompanhar aqui... Phone